Olá, meus amores, bem-vindos de novo. Então, não se esqueça, pra gente ser bem breve nesse vídeo, eu estou na cozinha do meu trabalho, agora no momento não em casa, mas vai ter receitinha de casa também, tá, gente? Mas essa é uma receita que vale pra casa ou pra qualquer canto, pro trabalho também. Nesse momento a gente tá fazendo um pouquinho de bolo e eu tô mostrando a minha versão aqui dos bolinhos daqui. Fiz um de cenoura e agora eu vou fazer um de abacaxi. Então, essa vai ser minha versão de bolo de abacaxi, tá bom, gente? Espero que vocês gostem. Não se esqueça de deixar seu joinha, se inscrever no canal e compartilhar se vocês gostam, tá bom? Vamos começar? Beijo, meus amores. E o procedimento desses aqui é mais ou menos igual, gente. Aqui tem o açúcar, tá? Sempre meio copo de açúcar, meio copo desse de açúcar. A gente tem três ovos e também tem um copo abaixo de meio de óleo, tá, gente? De seme, tá bom? E a gente agora vai bater tudo. Aqui tem um copo abaixo de meio, tá, gente? Eu tô usando sempre esse copo aqui com o xaropo da nossa abacaxi, tá, gente? Tô usando esse copo pra medir tudo pra vocês verem. E agora a gente mexe antes de botar um pouco de leite. Aqui também meio copo de leite, tá, gente? Vocês mesuram tudo no copinho que vai dar certo. Aqui tem um copo de farinha e a gente vai botar um pouco de cada vez. Aqui eu coloquei outro também de farinha. São dois de farinha no total, tá, gente? Vamos mexer. O nosso leito pra doce, tá, gente? A gente coloca assim e mexe também. Eu vou usar esse formato de coração. É de silicone, então não precisa botar manteiga, não precisa botar óleo, não precisa botar nada. Mas lembrando, se vocês usarem diferente dessa, vocês têm que botar um pouquinho de óleo ou de manteiga, tá bom? Vamos começar a botar um pouco. Aqui a gente derramou o nosso composto um pouquinho e agora a gente vai botar abacaxi. Eu botei cinco fetas aqui em cima, tá, gente? E agora a gente vai botar o nosso composto também. Lembrando que essa abacaxi é aquela que vocês compram de latinha, tá? Essa aqui é um pouco grande porque serve pro trabalho, mas essas daqui é assim. Aqui a gente joga o nosso composto aqui em cima, tá, gente? A gente tem que cobrir todinho. Cobriu, a gente vai com outra camada de abacaxi. Ok. Aqui eu vou botar um tantinho assim desse açúcar em cima pra decorar, pra ir pro fogo. Mas se vocês não tiverem, pode ser o açúcar normal, tá, gente? Lembrando, se vocês não tiverem, vocês podem também usar o açúcar normal de vocês, tá bom? Eu usei isso aqui. Então, se vocês estão gostando dessa receitinha aqui, esse é meu bolo de abacaxi. Espero que vocês gostem. Esperemos que os nossos clientes também gostem. Então, meus amores, olha só o nosso bolo de abacaxi. Que lindo que ele veio. Olha só, gente, que maravilha, né? Então, espero que vocês gostem, tá bom? Se gostou do vídeo, dessa receitinha aqui, desse modo de fazer, você deixa o seu like, deixa o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha o vídeo. Vai ajudar bem muito no canal. Tá, gente? Obrigado e a gente se vê na próxima.